Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Lenita Borba. Hoje a gente vai falar da lactose. A lactose é o açúcar que faz parte da composição do leite, seja ele humano ou seja integral. Nós só devemos evitar o consumo da lactose se nós tivermos intolerância à lactose. O que significa isso? Que o nosso corpo não produz uma enzima chamada lactase. E dessa forma fica difícil o nosso organismo digerir. Como efeito colateral disso, a gente pode ter a diarreia e se isso persistir pode levar à desnutrição. Por isso pessoas que têm intolerância devem evitar a lactose e consumir alimentos sem lactose ou também adquirir no mercado a enzima que é a lactase. Que aí ela pode propiciar essa digestão já que o nosso organismo não produz. Por que isso é importante? Porque hoje na mídia veicula-se muito por leigos que nós devemos evitar o consumo de leite. A gente sabe que o leite é extremamente importante e deve ser utilizado de forma exclusiva até o sexto mês de vida e que a partir daí a gente deve consumir ele diariamente porque ele é uma fonte de proteína, entre elas o caseinato de cálcio e a proteína do soro de leite que a gente conhece por whey protein. E também rica em cálcio e magnésio. Então o nosso organismo necessita desse produto diariamente. Então a gente só deve eliminar esse consumo se a gente tiver intolerância à lactose. Caso contrário, vamos manter ou vamos adaptar com uma fórmula sem lactose que hoje já existe no mercado ou comprar a lactase para ajudar nessa digestão. Muito obrigada, um beijo para todos.